E ae pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui ensinando alguns macetes de Brian Oates que podem ser muito úteis para você que quer conseguir todas as armas ou até mesmo conseguir skins e coisas especiais então, bom, como vocês podem ver aqui, já liberei todas as armas do primeiro Perche menos a Bazuca, porque ela é de Cache e demora muito para conseguir eu só tenho 4 Cache, até para eu pegar um desse daqui mas, ok, eu vou ensinar hoje como pegar Crate de graça como pegar Cache e eventualmente também como pegar essas rodinhas aqui e como liberar armas, então vai ser uma coisa meio rápida mesmo bom, primeiro a gente tem que escolher aí um mapa que... Ufa merda, no mar largado que tudo nesse mundo é, vai né? bom, primeira coisa que você tem que saber é, algumas armas são liberadas apenas para um level específico outras só vão ser liberadas ao você usar determinado tipo de arma para matar uma quantidade de inimigos eu comprei realmente a Ativeness e esse barulho barulho aqui, ó prontinho é, essa caixa aqui é um Crate especial esse Crate especial é o Crate Radioativo o dinheiro aqui é a radiação então, vocês conseguindo, é, essas coisinhas de radiação vão ser bem úteis para você conseguir qualquer coisa aqui dentro vocês vão precisar desses Crate ele aparece um por dia eu tenho chance de aparecer até duas vezes só que você tem que pegar ele no mapa antes que ele desapareça ou antes que alguém pegue no caso aqui eu estou fazendo até um bom estrago nessa arma essa arma aqui é para fazer a missão em específico que é essa missão aqui bom, vamos abrir aqui e vamos ver a nossa sorte ali aparece três cartas todos os Crate vão aparecer só três cartas você aperta Open All e aí vai aparecer uma quantidade de Gears que são as engrenagens que você vai melhorando as suas armas e Nuclear Mater que é o dinheiro aqui do jogo ó, como vocês podem ver aqui eu vou comprar um Crate aqui e vou abrir ele também pra ver se vem alguma coisa boa ó, vem bastante Gear que é bom para upar alguns status nas armas são essas ferramentinhas aqui que também é uma espécie de árvore tecnológica nessas armas nossa o cara se acha o Trollão hein galera ele se acha o Trollão vamos acabar com esses Trollão aí vingança vingança do seguinte uou vamo lá pega eles é há dois jeitos de você conseguir aquela caveira dois jeitos normais a princípio, e um jeito que é um jeito extraordinário, que é comprar pro cash. Ou seja, o dinheiro facilita tantas coisas que, se você for rico no jogo, o pessoal vai começar a te xingar, porque você não tem moral de upar sozinho. Na minha opinião, eu considero uma espécie de falha de caráter, a pessoa fica gastando em cash, e um jogo que é frisco que eu... Ó, uma das ganas que eu quero liberar é essa aqui, que eu morri pra ela. Pra conseguir ela, eu tenho que matar 5 pessoas usando a porra da shotgun. Eu não gosto de usar shotgun, por dois motivos. Primeiro, a shotgun, ele tem um tiro espalhado, ou seja, a precisão dela é uma bosta. Segundo, ela tem pouca munição, ela mata muito rápido de perto, como se o cara estiver colado em você, não vai, eu não tenho defeito nenhum. A gente tá dominando ativo, não estamos dominando lá não. Vamo lá. Vamo lá. Nossa. Vamo lá. Pra te dominar muito rápido. Seria bom se o pessoal do meu time comecei a se camperar, né? Mas se eu campero é muito burro. Caraca. F***. Outro jeito de você conseguir gears, é apertando G e pegando a arma do inimigo. Eu não gostei dessa arma. Talvez eu nem queira mais liberar ela. E ó, consegui aqui uns pontos naquela arma do evento. Ó, todo mundo virou passarinho. Que é uma bosta isso. Eu odeio virar passarinho. Tem que ver que nosso time não tem mais vidas pra ser gastos. Então, nosso time perdeu. Mesmo eu morrendo 11, matando 11. Que é uma pontuação semiperfeita. Esse cara aqui morreu pra caramba. Matou menos do que morreu. Mas como o time deles fez mais que o meu. A gente perdeu. Aí ó. Temos aqui. Pegamos mais duas gears. Se eu conseguir matar 50 pessoas com ela. Eu ganho mais uma maleta. Temos aqui também os hackeados. Nossa, os hackeados são tão bosta assim. Se eu matar mais de 20 pessoas com essa arma. Eu ganho também no final do dia. Esse crash aqui. Se eu for o top do top aqui. Matar mais gente possível com a arma que o evento pede. Todo dia tem evento. Todo dia vai trocar o evento. E todo dia vai ter coisas diferentes. Toda atualização também vem com código especial. Esse código é limitado. Ah, me pegou na faca. Sacanagem. Ela querendo pegar nem na faca. Ela me pegou na faca primeiro. Fusão. Ok. O pano de leves você vai ganhar. Essas cadeiras. Também você pode ganhar elas. Comprindo atividades do jogo. E claro. Isso seria um limitado. Comprando as caveiras com cash. Que o jogo te dá. Ou comprando o cash. Pra você ter mais caveiras. Vem também. Nas caixas douradas. De vez em quando vem caveiras. Ela é um pouco rara de vir mais grande. Nas caixas douradas. Ela é um pouco rara de vir mais grande. Nossa, velho. Que era uma bosta, velho. Quando a arma é ruim. A gente fala até que nem o tânio. Então... Nossa, meu. Existe mais coisas do filho da puta aqui? Um funkeiro? Ah. Que droga. Cara... Ele colocou silenciador nessa merda? Aff. Não. Colocar silenciador nessa merda. É... O cúmulo do nube. Esse é realmente muito noob pra colocar silenciador. Uma arma tão bosta. Ó o lag, ó o lag, ó o lag, ó o lag. Mano, foi umas 5 balas que atravessou pouco desse cara e ele não morreu. Uou. Uou. Pfff. Legal. Ok. Esse modo aqui... Você tem que fazer mais kills que o inimigo. Bem simples. Só que tem um camper pra caramba. Eu queria conseguir uma skin. Pra conseguir skins ela vem em qualquer caixa avançada. Eu peguei a dourada e veio uma galinha. Vou usar essa skin aqui pra vocês verem. Eu não gostei dessa skin. Tem skins que eu considero muito mais bonita. Isso daqui parece uniforme de faculdade. Ah. Tem uma... Tem uma arma também que eu vou pegar. Se eu matar 10 pessoas com essa arma aqui. Preciso dar headshot pra matar. Eu vou até tentar né. Não vou conseguir provavelmente, mas... Só pra vocês verem. Existe uma arma que eu libero se eu dar 10 headshots usando essa arma aqui. Que é bom até. Só que... Foda é. Pistola contra metralhadora é muito, mas muito difícil fazer kill. Viu? Viu só? A 12 também. O ruim dela... É que ela demora muito pra dar um tiro entre tiros. Então... Até você acertar o seu oponente... Ele já te mata umas 5 vezes. Usar colete a prova de bala é até uma boa, mas... Headshot também mata de une hit. Então... Não adianta né. Olha o camper! Acho que é até uma boa colocar silenciador nessa arma, mas... Né? Vai que eu nunca cheguei. Olha isso. Vai e tira até pelas costas. Pois bem né. Ahn... Tá ruim que negócio pra mim. Tá muito ruim o negócio pra mim. Eu não gosto de usar essas armas. Eu já tenho meu próprio kit de armas que eu já upei pra deixar foda. Que é a Glock e a... Uma metralhadora lá. Ah! Que merda! Ó... É uma espécie dessa arma aqui. Essa daqui. Que eu transformei ela numa metralhadora com miriscope. Que é bem útil. Ela é muito útil. Nossa velho! O lag que tá matando. Aí ó. O balaço atravessou a cuca desse viado e ele não morreu. Aí chegou um cara com uma arma ridícula e acaba com o cara. Não dá pra matar. Mas é uma coisa mais difícil de pegar por causa disso. Que é essa daqui ó. É a última. O zingue. O zingue. Agora eu tenho que usar a u... A u zingue. Ah mais que porra. O zingue. PMP. Essa aqui ó. O zingue. PMP. Essa aqui ó. A caroza. Quer dizer. O zingue. PMP. PMP. Vamos. Se trocar uma arma. Beleza mesmo. Vai tá aqui. Peraí. Deixa eu achar ela que vai ficar muito mais fácil. O zingue. PMP. Caraca. Que merda que é. O zingue. Tem até a pau aqui. O poquinho. Ele mudou a arma aqui. Droga. Minha granada não foi. O zingue. O zingue. Minha granada não foi Eu puxei, o pino não explodiu Olha só Aquele momento que o trac não funfa Sabe que a gente fica putaço É por isso Depois eu vou ver Que arma é essa O Zing Provavelmente deveria ser uma dessas Aqui né Gliss O Zing Mano, mas que porra que é a O Zing O MP Mano, não tem essa O Zing O IP MP Que merda hein É, tá hardcore aqui o bagulho Eu não sei o que é Essa tal de O Zing PMP Nossa, o lag Mas bom pessoal É mais ou menos isso Pra liberar arma Você tem que cumprir essas missões Pra conseguir cash E tudo aqui no jogo Você precisa De um certo esforço De Mano, meu lag tá satânico aqui Já tô com 300 cacetados de ping Ó, acertei o cara primeiro E ele não morreu Mas o cara me acerta Depois que eu tô atirando nele E eu morro Incrível E lasqueira E lasqueira Ó isso Ó, já vai acabar aqui a partida Eu tô em último Fazer meu lag Eita porra Eu matei o último cara Só que o outro me matou Esse aqui tinha acabado Dos inimigos ali Não dá pra ver muito Mais pra baixo Mas é isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Eu mandei muito mal Nessa partida aqui Espero que eu tenha ensinado vocês Alguma coisa Que vocês tenham aprendido Alguma coisa comigo Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de compartilhar Com seus amigos Que isso vai ajudar bastante No rendimento do canal Agora que o YouTube Tá mendigando As propagandas Pra gente ganhar dinheiro Então é isso Quem gostou já sabe Dá aquela força no like No favorito Se inscrevendo no canal E compartilhando com todos Os seus amigos aí Pra Continuar Pra mim poder continuar Produzindo conteúdo Pra vocês Então é isso O Akim falou O Akim vazou Fui 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 Fui